Mais facilidade para quem viaja para o exterior e traz compras na bagagem. O formulário de declaração de bens, que antes era de papel, vai passar a ser eletrônico e poderá ser preenchido antes mesmo da chegada ao aeroporto aqui no Brasil. Os detalhes na reportagem de Leandro Alarcon. Até hoje, quem chegava de uma viagem internacional só tinha um meio de declarar os bens comprados no exterior que ultrapassassem a cota permitida. Ele precisava preencher um papel e entregá-lo à Receita Federal na chegada aqui no Brasil. Agora, a Receita quer agilizar esse processo. Por isso, disponibilizou na internet o formulário que o viajante precisa preencher. Com o novo sistema, o turista vai poder pagar, antes mesmo de embarcar de volta ao Brasil, a taxa que ultrapassar a cota permitida para compras no exterior. Hoje, essa cota é de US$ 500 para quem viaja via aérea ou marítima e de US$ 300 para quem viaja via terrestre. Todo o trabalho da Receita Federal é de tentar levar as pessoas, os contribuintes, à conformidade. E uma das alegações de passageiros era que o prazo e a demora para que ele pudesse se regularizar dificultava que ele buscasse a regularidade. Com esse sistema, ele poderá buscar sua regularidade. O passageiro que não quer se manter de uma forma irregular poderá fazer sua declaração com todo conforto e ter um tratamento de qualidade ao chegar na Receita Federal. A Receita Federal já criou, inclusive, uma versão na internet para quem quiser fazer o mesmo procedimento por meio de tablets e smartphones. A declaração online vai poder ser feita também por meio de terminais de autoatendimento espalhados pelos aeroportos brasileiros. Em breve, será lançado um aplicativo para fazer a declaração em dispositivos móveis de forma offline, ou seja, sem se conectar à internet, para quem quiser adiantar a declaração durante o voo, por exemplo. A meta, segundo a Receita Federal, é acabar com o uso de papel até o primeiro semestre do ano que vem. Tudo isso para facilitar a vida de quem chega de um voo internacional. O sistema é bastante amigável, ele é simples de navegação, ele está disponível no site. Basicamente, as informações são as mesmas das que constam hoje na declaração de bagagem acompanhada. Nós iniciamos agora em português, mas teremos também vários outros idiomas, em inglês, francês e espanhol. E, portanto, será um sistema de fácil utilização e fácil interação com o viajante. Os passageiros gostaram da novidade e esperam poder fazer uso dela já na próxima viagem. A gente não precisa ficar dependente de papel, pode fazer até antes do embarque no país que a gente tiver. Com certeza vai ser mais rápido, mais ágil, né? Vai agilizar o processo de saída, vai ficar bem melhor para a entrada no Brasil, né? O endereço para fazer a declaração eletrônica é o edbv.receita.fazenda.gov.br.